A sua imunidade anda baixa ou você quer fortalecer a sua defesa aí no dia a dia? Então confira 15 dicas para ajudar a aumentar a imunidade de forma natural. Olá! Nesse vídeo eu vou explicar algumas dicas importantes para fortalecer o nosso sistema de defesa. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like no vídeo e os estudos que eu utilizei para embasar o que eu vou estar falando vão estar lá no final da descrição. Certamente você já ouviu falar em imunidade baixa ou até já sofreu com isso. O nosso organismo tem um mecanismo que ajuda no combate. Há micro-organismos que a gente tem contato no nosso dia a dia, como vírus, bactérias, que é chamado de sistema imunológico. Quando a gente não se alimenta bem, quando a gente anda muito estressado ou tem hábitos que não são muito saudáveis, isso pode contribuir na redução da nossa imunidade, deixando a gente mais susceptível a ter alguma doença. Mas calma que a boa notícia é que assim como os hábitos que não são saudáveis podem ter aí, né, efeitos não tão legais na imunidade, os hábitos que são saudáveis podem ajudar no fortalecimento do nosso sistema imune. A primeira dica é que você desfrute de ervas e temperos naturais. O alho e a cebola, por exemplo, eles têm substâncias que atuam como antimicrobiano no nosso organismo. Além disso, a gente tem tanta variedade, né, manjericão, alecrim, tomilho, todos esses ingredientes, né, a própria curcuma, a chamada também de safrão da terra, tem ação anti-inflamatória e antimicrobiana, ajudando o nosso sistema imunológico. Então, use ele, sempre prefira esses naturais em comparação a caldos prontos, que vão ter sódio, vários aditivos. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. A deficiência de vitamina D, ela foi relacionada com o aumento, né, o maior risco de doenças respiratórias e também com a gravidade dessa condição. Inclusive, um estudo agora publicado em 2020, numa revista bem conceituada, traz que os níveis ideais dessa vitamina no nosso corpo é entre 40 e 60. E onde que a gente consegue a vitamina D? Por meio da alimentação, acaba sendo muito difícil, mas a gente consegue por meio do sol ou pela suplementação. A privação do sono também tem uma relação muito importante com a nossa imunidade, você sabia? Então, quando a gente não dorme bem, isso acaba afetando tanto o número como a função, o funcionamento dessas células do sistema imunológico. Então, é importante que você durma bem, tenha aí entre 6 a 8 horas de sono por dia, porque é fundamental para fortalecer a nossa imunidade. Inclua gorduras boas também na sua alimentação. São exemplos do salmão, abacate, azeite de oliva, que vão ter ômega 3 e ômega 6 na sua composição, que auxiliam na regulação das células imunológicas. E o ômega 3 você pode também estar utilizando por meio da suplementação. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o hábito de fumar acaba prejudicando também o nosso sistema imunológico, fazendo com que haja maior risco do desenvolvimento de alguma doença. E o hábito de inalar a fumaça do cigarro por muito tempo acaba, então, afetando bastante o sistema imunológico. Então, escolha estar no grupo correto. O consumo de álcool, ele não precisa ser realizado por um longo período para ser prejudicial para a nossa saúde, você sabia? As pesquisas mostram que o seu consumo em excesso, eles acabam afetando o nosso sistema imunológico e dificultando a recuperação em alguns casos, como, por exemplo, queimaduras e causa aí um desequilíbrio no sistema de defesa. Então, restringe o seu uso. E é considerado um consumo moderado um drink para mulheres e dois para homens, que vai equivaler, né, um drink a uma cerveja, uma latinha de cerveja, por exemplo. Você já ouviu falar no termo probiótico? Essa palavra, ela é derivada do latim e significa para a vida. E muito antes da gente falar de probióticos, os alimentos fermentados que contêm esses micro-organismos que trazem benefícios para a nossa saúde já eram consumidos, como pão, leite fermentado, né, o próprio kefir. Então, é importante que você inclua esses alimentos na sua alimentação para ter um intestino mais saudável e isso acaba também dando um suporte para o nosso sistema imunológico. Controlar o estresse também é fundamental, porque o estresse constante, ele acaba aumentando o nível de alguns hormônios, como o cortisol e a adrenalina. Isso acaba afetando também o nosso sistema imunológico. Então, respire fundo, solte a musculatura, faça atividades que te dão prazer e controle aí esse estresse. Pratique atividade física, mas de forma moderada, porque o excesso de atividade física também pode ser prejudicial, porque diminui a quantidade de glutamina, um aminoácido bem importante no nosso organismo. Então, respeite o seu corpo. Antes da gente continuar para a segunda parte da lista, me conta, você está gostando do vídeo? Então, deixa aqui o seu like. E eu também quero saber, o que você faz para manter a sua imunidade alta? Consumir alimentos que tenham vitamina C também acaba sendo fundamental. Então, são exemplos o limão, laranja, kiwi, abacaxi, que auxiliam na resistência e na produção das células de defesa. Para vocês terem uma noção, em 100 gramas de limão ou de suco de laranja, a gente acaba tendo quase metade da recomendação, da necessidade que a gente deve consumir de vitamina C ao dia. Então, é bem fácil da gente incluir na nossa rotina. Outro ponto fundamental é que você só utilize medicação quando realmente for necessário e que for prescrito para você. Porque, por exemplo, os antibióticos, além de eles matarem os micro-organismos que estão aí causando malefício para o corpo, acaba afetando também as bactérias boas que ajudam no sistema de defesa do nosso corpo. Então, nada de automedicação. Evite também muita exposição solar e sempre use protetor solar. O excesso da radiação acaba causando o que a gente chama de imunossupressão, que é uma redução do funcionamento do sistema de defesa. Então, acontece primeiro na nossa pele, mas acaba afetando o corpo todo. A deficiência de zinco acaba afetando o nosso sistema imunológico, influencia reduzindo a sua função. E a gente consegue, por meio da alimentação, ter alimentos bem interessantes com zinco, como, por exemplo, o gergelim, a linhaça e a castanha de caju, que em 100 gramas a gente tem aí metade da recomendação diária. A hidratação é fundamental. Inclusive, quando a gente está com a nossa boca mais seca, isso acaba afetando a primeira barreira imunológica que a gente tem, que é ali na nossa saliva. Além disso, a desidratação também faz com que haja um aumento dos níveis de cortisol, que está relacionado com a imunossupressão. Então, para saber quanto de água consumir, você pode fazer um cálculo de 35 ml por quilo de peso. E para fechar, é fundamental que você nutra o seu corpo. Então, tenha uma alimentação natural, colorida, variada, para que você tenha o aporte necessário de nutrientes, para que o seu corpo funcione bem e, consequentemente, o sistema imunológico. Resumindo, hábitos saudáveis, eles são fundamentais para você ter saúde e um sistema imunológico que funcione da forma certa. Então, siga essas dicas e cuide do seu corpo. E eu convido você também a assistir um vídeo da espirulina, que é um super alimento que possui mais de 50 nutrientes na sua composição e é interessante para nutrir o organismo. Você gostou do vídeo das dicas? Então, deixa o seu like. E se ficou com alguma dúvida, coloca ali para mim nos comentários. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece e que está buscando melhorar a imunidade. Até mais!